Eu entro cinco vezes finalista do campeão que me é todo o time do Zil. Ele também é campeão lá em Vitória no Espírito Centro. Ele é o atual campeão da cidade de Jiparacodona. É o Níper, ele vem ali. Ele mora no Texas, ele é campeão brasileiro, ele vem. Se esse touro bater na roda, presta atenção na história do cowboy. Mas considerado o maior esfoliador do roteiro em torno do Brasil. Mas a coisa que era agora, eu sou o Níper! Vida, vó! Vá, vó!